Canta, Rafa! Canta, mostra por que é que o cordel do Fogo Encantado voltou! Pedrinha, miudinha, pedrinha da Luanda, eita, gê, no botão grande, tão grande da Luanda, eita. O grande objetivo da banda é o espetáculo, tudo que construímos é pensando nesse momento do encontro com o público. Choveu, 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 choveu.